A produção de motos voltou a crescer após seis anos seguidos de queda e acumula alta de 19% até novembro. A recuperação do crédito, o aumento da confiança do consumidor e também os consórcios permitiram o crescimento. O lado negativo está nas exportações, que recuaram a partir do segundo semestre e resultam em declínio de 12,9% na comparação com janeiro a novembro de 2017. A Associação dos Fabricantes comemora o aumento da produção em 2018 e prevê uma nova alta para 2019, como revela Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo. Marcos, depois de seis anos seguidos de queda, o setor de motos volta a crescer. Você pode falar um pouco a respeito? É, o motivo de muita satisfação para nós, até mesmo de alívio, depois, como você falou, seis anos de queda consecutiva, voltar a ultrapassar o patamar de um milhão de unidades. Então, devemos encerrar o ano já considerando a produção de dezembro, um milhão e 35 mil unidades para 2018. Isso, grande parte, é motivado pela recuperação do crédito. O consumidor aumentou a confiança em relação ao futuro e tem procurado a compra parcelada. Então, para 2019, a indústria espera aumentar a produção em quantos por cento? No total da produção, mercado interno e mercado externo, 4,3%. E se a gente olhar só para o mercado interno, um pouco mais de 6%. Isso quer dizer que as exportações devem cair para o ano que vem, e basicamente por causa da Argentina. A mesma que motivou a retração no setor de automóveis. Ah, não tem dúvida. Nós já sentimos em 2018, o mercado argentino é o principal mercado brasileiro de exportação de motocicleta, correspondendo a aproximadamente 70% dos volumes vendidos para lá. De forma que o volume de 2017 foi um pouco mais de 80 mil, deve cair para 70 mil esse ano, e a previsão para 2019 é por volta de 49 mil unidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti